Nós já estamos sintonizados com o presidente da CPI da Covid no Senado Federal, o senador Omar Aziz, do PSD, do Amazonas. Boa noite, senador. Muito bem-vindo ao Papo Antagonista. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Boa noite aos ouvintes aqui, telespectadores do Antagonista. É um prazer estar aqui contigo, Diego. Senador, começo perguntando se o senhor vai falar ou se o senhor vai permanecer em silêncio diante de todas as minhas perguntas? Eu, conforme for, não vou permanecer falando, né? Porque é para isso que você está me entrevistando. Se eu não quiser ser entrevistado, eu não estava aqui agora. Muito bem, senador. Vamos assistir a um VT rapidinho do que Jair Bolsonaro disse hoje, nesta quarta-feira. Solta o VT, Freitas, por favor. Não consegue nos atingir. Não vai ser com mentiras ou com CPI integrada por sete bandidos que vão nos tirar daqui. Senador Omar Aziz, o presidente da República, hoje, voltou a atacar os senhores integrantes aí do chamado G7, falando em sete bandidos. Não é o primeiro ataque que ele faz à CPI. O que representa essas reações do presidente, na opinião do senhor, senador? Bem, aquilo que o Brasil esperava de um presidente, um conteúdo para poder desenvolver o nosso país, para gerar emprego, renda, uma melhor distribuição de renda. Os brasileiros esperavam que o presidente fosse o comandante contra a maior guerra que o Brasil já enfrentou, que é o coronavírus. Nós esperávamos disso. Ele, como unido das forças armadas, ele tivesse que ir à frente e combater isso. Mas aconteceu tudo ao contrário. O presidente propagou remédios que não são aprovados por cientistas. O presidente propagou a imunização de rebanho, que é um crime muito grande, porque os fortes se salvam, os fracos padecem e vão a óbito. O presidente, quando era para comprar vacina, o governo do presidente Bolsonaro, quando era para comprar vacina, a um preço melhor e a uma qualidade melhor, ele não quis comprar vacina. Agora a gente está entendendo qual foi o enredo que eles montaram. Vamos cutucar a Índia, vamos criar problema com a Índia para que a Coronavac não venha e que a gente possa comprar vacina através de intermediário. E aí não está aparecendo realmente quem estava por trás de tudo isso para comprar vacina muito mais cara e para que pessoas pudessem tomar vantagem. São esses fatos que estão deixando o presidente nervoso. Muito nervoso. E é natural. E ele fala para o público dele. Ele fala no cercadinho. Eu duvido que ele tivesse coragem de passar 15 minutos dando uma entrevista para ti aqui. Se você perguntasse quatro, cinco perguntas sobre economia, ele não te responderia. Se perguntasse três, quatro perguntas sobre atividade, enfim, ele não responderia. E agora, o brasileiro, muitos que votaram por uma arma, para ter uma arma, vão ter amanhã a conta mais cara. Então, dinheiro para comprar arma já não tinha. Agora, para pagar a conta de luz vai ser mais difícil. E olhar para o presidente, ele tem que olhar para o espelho quando ele fala isso. Porque se alguém se acovardou nesse momento em relação a uma dura denúncia feita por um deputado federal da base dele, não foi a CPI. O presidente não tem que atacar a CPI. O presidente tem que atacar o deputado Luiz Miranda, que o acusa sistematicamente. Tem que aproveitar todos os espaços, inclusive aqui, para dizer que o presidente tinha conhecimento das falcatruz que estavam tentando fazer com a Covaxin. E não tomou providência. Então, como ele está com medo de atacar o Luiz Miranda, o que ele faz? Ele ataca os membros da CPI. Os sete membros da CPI, devem ser os sete titulares, né? Deve ser o senador Renan, senador Randolfo, senador Eduardo Braga, senador Otro, senador Humberto Costa, senador Tasso Gerençade, senador Omar. Deve ser esses que ele está se referindo. São vagabundos, bandidos, picaretas e outros e outros mais adjetivos. Agora, por incrível que pareça, digo, nenhum adjetivo ao amigo dele e que frequenta a casa dele, deputado Luiz Miranda. Por que ele está com medo do deputado Luiz Miranda, senador? Pergunte a ele, porque eu acho que ele pode lhe responder. Por quê? Porque a prática do presidente Bolsonaro sempre foi essa. Ele, cutucado, ele sai com quatro pedras na mão e aí usa as redes sociais e tal. Ele não respondeu o Luiz Miranda. Até agora não conseguiram explicar e jogaram a cor pro coitado do Pazueiro, que hoje também entra com uma notícia contra mim, contra a justiça, porque ele está sendo... Não, ele é passivo. A tudo que diz pra ele, ele é aquele cara que diz-me assim, não, eu cumpro ordens. É simples assim, um manda, outro obedece. Aí pegaram um general e um coronel pra dizer, não, nós passamos pro general e pro coronel eles investigaram e não deu nada. Olha só, do dia 20, duas membros do primeiro escalão do Ministério da Saúde já sabiam o que ia sair. O presidente não. Exonerou ele dia 23 e chamou, olha, tu tá exonerado hoje. Não, ele já sabia. Já tinha dado uma entrevista antes, fizeram de pichuleco e tal. E o coronel Elcio também já sabia que ia sair. Então eles iriam se preocupar em investigar alguma coisa naquele momento? Que os caras estão sendo desmoralizados, sendo colocados pra baixo? Não, presidente. Um conselho. Não foi, não foi a CPI, presidente, que lhe acusou de nada. Foi o deputado Luiz Miranda. Mira nele, mira no outro. Mira no Miranda, é até uma boa frase pra você usar aí, senador. É, mira no outro e erra a CPI, você tá me entendendo? A CPI não tem nada a ver com isso, não. Quem tá trazendo os fatos são pessoas que conversaram com o governo, que estiveram no do tempo, não fomos nós. Eu não tenho relações com o presidente de frequentar a casa dele. Não tenho nenhuma, né? Vou perguntar pro líder dele lá, que ele escolheu o líder, porque hoje até o presidente da Câmara, o deputado Artur Lira, disse, olha, olha o deputado Artur Lira, quem escolhe o líder é o presidente. É, e o deputado Fausto Pinato também disse isso pra gente hoje. Então. Quem escolhe o líder do governo é o governo. Então, aquela velha frase, né? Ô, presidente, quem pariu o Matheus, quem pariu o Ricardo, que o crie, que o cuide, que o embale. Deixa eu só amarrar pra quem está nos acompanhando, senador. Você que está nos acompanhando, nós estamos falando, obviamente, do fato do deputado Luiz Miranda ter dito à CPI da Covid na última sexta-feira, que quando levou a denúncia de possível, provável corrupção no Ministério da Saúde, Jair Bolsonaro teria citado o nome de Ricardo Barros, que é o deputado, que é o líder do governo Bolsonaro na Câmara. Ontem, a revista Cruzoé traz com exclusividade a notícia. Não, Diego, explica direito. O deputado Luiz Miranda falou, depois de três meses, literalmente, todas as palavras do presidente Bolsonaro. Literalmente. Eu conversei com você já várias vezes, eu não me lembro, literalmente, do que nós conversamos. Mas o deputado Luiz Miranda, o deputado Luiz Miranda, citou palavras que é do vocabulário do presidente. Vamos deixar isso muito claro. Então, é isso que acho que o deputado Luiz Miranda, é esse o receio, é esse o medo que o presidente tem de atacar o Luiz Miranda e o Luiz Miranda tiver que dizer, olha, está aqui, presidente. Está aqui, foi gravado isso aqui. E não fui eu que gravei, porque não só estava eu na sala, foi o que ele disse para a gente. Então, quando você colocar essa matéria, eu te interrompendo e me desculpe, eu tenho que dizer, da forma que o presidente falou literalmente. Não pode dizer assim, jogar o ar. Não, o Luiz Miranda disse que o presidente... Não, literalmente. Quer dizer, o Luiz Miranda, ou ele tem uma memória de elefante, para se lembrar as palavras, as colocações que foram feitas nessa reunião, ou ele, antes de ir para a CPI, ele decorou o texto, foi ouvir direitinho o que o presidente dizia para poder dizer na CPI. Senador, então o senhor está partindo do princípio de que o Miranda tem provas do que ele está falando. Eu estou partindo do princípio de que nenhum ser humano consegue, literalmente, depois de três meses, se lembrar de uma conversa ao pé da letra. Nem eu, nem você e milhares e milhões de pessoas. Tem pessoas que têm memória idética, que conseguem gravar muita coisa. Mas eu não tenho, você não tem, e acredito que o deputado Luiz Miranda também não o tem. Tá ok. Senador, os senhores já conseguiram as assinaturas suficientes para prorrogar a CPI, que em tese seria encerrada nesse primeiro período, em 7 de agosto. O Pacheco, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, leu ontem no plenário o requerimento, mas não decidiu ainda. Agora há pouco ele deu uma entrevista à CNN, dizendo que a Constituição garante a prorrogação dos trabalhos. Alguma chance de a CPI não ser prorrogada na cabeça do senhor? Não, eu creio que não. Também creio que ninguém vai retirar assinatura mais. Eu acho que está com 34 assinaturas ainda, se eu não me engano. Alguém retirou, sabe se alguém retirou? Normalmente o senador Chico Rodrigues retirou até agora e foi uma... Sim, o Rodrigues retirou. E os outros não retiraram ainda. Eu creio que não. O que eu pedi hoje ao presidente Rodrigo Pacheco até disse, eu falei, olha, eu acho que nós temos que ser um pouco de antecedência, porque caso ela não seja prorrogada, o relator tem que fazer o relatório. E nós temos um cronograma para ouvir pessoas ainda. Então, nesse sentido, eu creio que o presidente Rodrigo Pacheco, que é um democrata, que sabe que nós estamos fazendo um trabalho de investigação sem querer fazer prejulgamento, partir para esse tipo de confronto com a sociedade nesse momento. Eu acho que não é nem os 34 senadores. É boa parte da população brasileira que espera isso dele. Senador, o Carlos Wizard hoje ficou em silêncio, fez ali uma fala inicial, depois, acompanhado do Toron, um advogado conhecido aqui em Brasília, ficou em silêncio o restante da sessão. Ele não é o primeiro que fala um bocado antes da CPI, mas quando chega a CPI opta pelo silêncio e muda bastante a postura, não é, senador? Eu já pedi para trocar aquela cadeira por outro, para ver se as pessoas, o que fala um dia, no dia seguinte fala a mesma coisa. Eu acho que o problema não é os depoentes, é a cadeira que eles sentam. porque é todos iguais. É o Pazuello, é o Queiroga, é a Mayra, é a doutora Yamaguchi, é o Osmar Terra, é todos, não é um, é todos. Se sentar ali, o presidente, ele vai também dizer tudo o que disse e tal, não vai sentar porque nós não temos poder para convocá-lo. Eu estou só dando, assim, um exemplo do fato. Mas hoje, hoje foi diferente. Os outros ainda diziam uma coisa, se contradiziam e tal, mas tentaram. Esse hoje ficou mudo e ele era tão falante, tão falante. Ele dizia, olha, estou aqui, morreu cinco pessoas, sabe onde é? Morreram cinco pessoas porque ficaram em casa e rindo, você está entendendo? Aí, perguntado a ele hoje, o senador Randolfe disse, o senhor se vacinou aonde? Senador, não posso, não vou lhe responder a pergunta. Aquela mesma coisa, era bem, até colocar o gravador sem ninguém ali, seria a mesma coisa. Então, nós falamos ali para ninguém. Mas, faz parte, ele tem uma decisão. Então, hoje à noite nós teremos uma reunião, nós iremos reverter a condição de investigado para testemunha para poder ouvi-lo e talvez ele possa ver aquelas imagens dele e refletir o que ele fez. E o passaporte dele também, eu tinha dito... Essa informação é importante que o senador está trazendo para a gente em primeira mão aqui ao vivo no Papo Antagonista de hoje. Então, já há um acordo, já há maioria para essa decisão, senador? Não, vamos conversar hoje. Vamos conversar porque houve o pedido de uma mudança de testemunha para investigado. Nós aprovamos isso no colegiado. E para desfazer isso, temos que retornar. Porque a decisão do ministro Barroso é baseada que ele não é mais testemunha. Ele é investigado. Então, como investigado, ele tem o direito de ficar calado. E eu tinha dito ao doutor Toron e a ele, eu falei, olha, se vocês contribuírem, não vejo por que reter o passaporte, pedir para reter o passaporte. Não sou eu que retém, é a justiça. Caso não contribua, que a gente precise de mais explicações. Mas hoje ficou muito nítido que tem muita coisa que ele tem que explicar para a gente. O Toron deu alguma sinalização se o cliente dele, se o Carlos Luiz, está disposto a voltar? Não, falei mais com o doutor Toron. Ele entendeu errado a colocação do senador Otto. Ele entendeu errado. O senador Otto, de forma nenhuma, ele desrespeitava. O senador Otto é uma pessoa que é um gênero. É uma pessoa muito solista, amigo. Uma pessoa que tem relacionamento com todos nós. É uma pessoa muito prestativa. Você liga a qualquer hora, o senador Otto sempre à disposição. é incapaz de destratar uma pessoa. E aí o doutor Toron interpretou errado a forma como ele falou. Aí deu aquele negócio. Mas depois ficou tudo bem. São duas pessoas adultas e dois profissionais competentes nas suas áreas. O doutor Otto como médico, ele como advogado, que é um médico reconhecido. Eu já conheci o doutor Toron. Eu já tinha ouvido falar muito dele. Ele atua muito aqui no Supremo, no STJ, no TRF. É uma pessoa conhecida. Mas ou ele interpretou errado o senador Otto. O senador Otto, de forma nenhuma, quis agredir, ser agressivo. Nada. O senador Otto, como todos os senadores, ficaram ali falando para a parede. A parede que estava ali não era um cidadão que poderia ajudar a gente nesse momento que o Brasil passa. Senador, nesse exato momento que a gente conversa, a Polícia Federal anuncia que abriu inquérito para investigar as negociações para a compra da Covaxin. Essa notícia já está no site do Antagonista. Notícia de agora que o repórter Renan Ramalho traz para a gente. Muda alguma coisa nas investigações da CPI? Do ponto de vista de investigação, não. Eu acho que nós estamos mais adiantados. Mas é importante a Polícia Federal também investigar. Agora, não vou aí criticar o diretor, nem nada, porque na época ele não era diretor, ele não tem culpa, mas um pouco tardia. Senador, ontem o deputado estadual lá do Amazonas, do estado do senhor, Fausto Júnior, não Fausto Silva, ele chegou a dizer que o senhor deveria ser investigado também. Que história é essa? O senhor vai ser investigado também? Eu estou sendo investigado há muito tempo, há cinco anos, já faz seis anos, e nunca me denunciaram, eu não sou réu em ação nenhuma. Procure qualquer ação, em qualquer lugar, em qualquer STF, STJ, TRF, Justiça Comum, não tem, eu não sou réu em nenhuma ação. Fizeram uma ação contra mim e a minha família, que o juiz que fez aquela ação não era o competente da coisa, fez aquilo para muito mais pirotecnia, até hoje não se comprovou absolutamente, e para você ter uma ideia, depois da operação até hoje ninguém de nós foi denunciado, por quê? Porque não tem absolutamente nada a conta, não tem nada a conta. Ele, ele é membro do MDB, ele foi para lá ontem e foi o relator, agora as pessoas não querem saber porque não é seu estado. O que aconteceu ali foi o seguinte, foi uma coisa simples de entender, esse rapaz, esse deputado, ele se elegeu porque a mãe era conselheira do Tribunal de Contas, achacando e obrigando os prefeitos a dar 500, 400 votos para o município. Todos os parlamentares do Amazonas sabem disso, a parte da sociedade sabe disso, os prefeitos não aguentam mais a conselheira Yara Lins de achar que, para obrigar a votar, ou você arranja 400, 500 votos para o meu filho, ou você vai ter problema. Isso para prefeitos e presidente de câmaras municipais do interior do Amazonas. Fora isso, fora isso, milagrosamente, milagrosamente, é isso que eu não estou entendendo, milagrosamente, essa senhora está nesse momento construindo duas casas num condomínio de luxo, que cada terreno custa 2 milhões de reais. Tem uma residência em São Paulo e é servidora pública. Ela é servidora pública. O salário dela é menor do que o meu. É menor do que qualquer outro. Ela é conselheira do Tribunal de Contas. E tem uma vida de milionária. E eu apresentei ontem 12 empresas, dei o nome das empresas. E aí, por que ele não indiciou o governador do estado do Amazonas? Não indiciou porque a mãe recebe benefício dessas empresas e o filho não indiciou o governador. Agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade, eu vou chamar o Mário Sabino, que está no estúdio de um antagonista em São Paulo e também tem uma pergunta a fazer ao senhor. O Mário já nos escuta? Boa noite. Boa noite, senador Omar Aziz. Aqui é o Mário Sabino, de São Paulo. Tudo bem com o senhor? Está frio aí, hein, Mário? Está frio. Está gelado. Estou vendo aí. Estou todo encapotado. Está bem frio. Mas então, senador, eu tenho algumas perguntas rápidas para o senhor. A primeira delas é em relação às revelações que a Cruzoé fez ontem sobre os encontros do Luiz Miranda, relatados, inclusive, confirmados depois pelo próprio Luiz Miranda, com um conhecido lobista de Brasília, chamado Silvio Assis, numa casa no Lago Sul, que serve aparentemente para encontros entre políticos e lobistas. E no segundo encontro estava presente, segundo Luiz Miranda, o deputado Ricardo Barros. Na saída do segundo encontro, o lobista teria proposto ao Luiz Miranda que parasse de embarreirar a compra da Covaxin, inclusive porque o irmão dele estava já apontando as diversas regularidades. Ele era o diretor de liberação de importação. Exatamente. E esses encontros ocorreram depois dos encontros com o presidente Jair Bolsonaro. Embora o... Bom, a proposta foi que o Luiz Miranda recebesse seis centavos de dólar por dose comprada da Covaxin. 20 milhões de doses. O que daria um milhão e duzentos mil dólares. Uma bolada. Muito bem. Esses encontros ocorreram depois que o Luiz Miranda, acompanhado do seu irmão, Luiz Ricardo, estiveram com Jair Bolsonaro. perguntado a respeito se ele achava que havia alguma relação entre a denúncia que ele fez ao presidente sobre o esquema e essa tentativa de compra por parte desse lobista que estava acompanhado do deputado Ricardo Barros, o deputado Luiz Miranda esquivou-se. O senhor não acha e veja, eu não estou aqui pedindo que o senhor cometa nenhuma leviandade, mas não é estranho que o deputado que foi levar uma denúncia ao presidente, deputado da base dele, né, dias depois ou um mês depois, eu não me lembro exatamente aqui a data, mas foi depois, receba uma proposta de propina para esconder o que ele havia revelado? Bom, se fosse um relatório, como já fizeram um relatório meu de investigação e de supostamente e provavelmente, porque se você for ver o relatório do que me acusa, é tudo supostamente e provavelmente. Então, conforme o relatório contra mim, supostamente ou provavelmente, sem afirmar absolutamente nada concreto, alguém que foi avisado pelo presidente que o deputado Luiz Miranda tinha levado essa denúncia, teria dito ao lobista, olha, o Luiz Miranda está criando problema, vê lá, conversa com ele, vê se ele aceita lá um dinheiro para que ele fique calado. Essa suposição, então, eu imagino que ela esteja no relatório. Não, supostamente ou provavelmente. Conforme inquérito policial, você está entendendo? Claro, é uma suposição. Tem muito inquérito policial, inclusive eu sou vítima disso, de supostamente e provavelmente. Claro, não, sem dúvida. E supostamente, então, eu estou dizendo, provavelmente, não estou fazendo nenhuma afirmação nesse caso, mas supostamente ou provavelmente o presidente deve ter dito, ó, Pazuello, ou fulano, ou ciclano, desculpa ter falado o nome do Pazuello, ó, o Luiz Miranda veio aqui, ó, tá puto, tá não sei o que, papapá, veio aqui denunciar, vê se vocês aí resolvem esse problema aí, não vai trazer problema para o meu corpo. e o presidente encarregou alguém, estou falando supostamente ou provavelmente, tá certo? Alguém, então vamos procurar o Luiz Miranda, ó, Luiz Miranda é o cara, é o empresário, vamos lá e tal, e daí... Então, supostamente, supostamente, senador, vamos falar em supostamente ou provavelmente. Supostamente, senador, se isso ocorreu, né, se isso ocorreu, essa situação que o senhor aqui, supostamente, né, supõe, para sermos um pouco redundantes, não, não, o presidente da república, então não teria cometido apenas o crime de prevaricação, ele também poderia ter cometido o crime de obstrução de justiça, porque se, supostamente, ele diz para o Pazuello, que o senhor citou, supostamente também, né, olha, olha aqui, o Luiz Miranda trouxe isso, e o ministro, então, o ministro Pazuello, fala com algum deputado para tentar resolver o problema, ou seja, o problema não foi encaminhado para a Polícia Federal, o problema foi encaminhado para um lobista, né, aliás, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, o deputado Luiz Miranda foi convocado para uma sessão secreta, não é isso? Não, 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 sessão aberta, dessa feira, vai ser aberta, ah, tá, depois de ele falar um negócio desse, não tem, isso aí, ele que falou, não será uma sessão secreta, tá, não será uma sessão secreta, tá certo, ótimo, o deputado Ricardo Barros também foi convocado, certo? Sim. Muito bem, eu queria saber o seguinte, o lobista Silvio Assis, conhecida figura em Brasília, já metido em um monte de confusão, essa figura, ele será convocado também? Olha, nesse momento, creio que não. Por quê? Pode ser que ele seja convocado, né, ou fazer uma cariação entre os dois, porque se alguém propôs, um vai dizer que não fez, o outro vai dizer que fez. Então, nós vamos tentar, hoje teremos uma reunião, tu já falei isso aqui, daqui a pouco, nós vamos ver como é que nós vamos encaminhar esses próximos depoimentos, porque tem próximo depoimento, tem, olha, tem Precisa amanhã, sexta-feira, tem o rapaz daquela que queria vender a AstraZeneca, que houve uma denúncia, que cada queria cada dose de vacina, um dólar por dose, né, esse também será. Então, nós estamos vendo que os valores são parecidos, um dólar, sessenta centavos de dólar, centavos de eneno, então, nós temos que ver, porque levar lá o lobista ele não vai falar absolutamente nada. Ô, senador, mas o senhor não acha que fica estranho não levar um lobista? Isso aqui eu estou... Porque é o seguinte, um lobista... Estou fazendo aqui o seguinte, eu estou lhe falando uma coisa, Mário, que eu não posso aqui dizer para você, eu creio que nós temos que ouvir todos, nós vamos ouvir o Ricardo Barro, nós vamos ouvir o Luiz Miranda e temos que ouvir o lobista. Agora, o melhor de tudo seria uma caleação entre eles. Certo. Não, ok. A pergunta é assim, o jornalista é sempre o porta-voz da população, dos eleitores, no caso, dos cidadãos, os que pagam impostos e tudo mais. O senhor não acredita, por exemplo, que haverá muita resistência para que o lobista Silvio Assis seja ouvido pela CPI justamente pelo fato dele ser lobista de longa data e manter relações digamos assim, pouco republicanas muitas vezes com uma quantidade grande de políticos? Eu não conheço. Ele pode ser um homem bomba? Ele pode ser um homem bomba, por exemplo? A esse temor? Não bomba para o Bolsonaro, bomba para o sistema. Eu não conheço. Eu falar alguma coisa sobre ele nesse momento é muito difícil. Eu não vi nenhuma declaração dele. Eu não sei se ele desmentiu ou não desmentiu. Ele desmentiu para a revista Cruzoé. Ele não desmentiu os encontros. Ah, isso não dá porque tinha testemunha. Exato. Isso aí não dá para dizer, né? Ele tem que tratar de vacina. Exatamente. Então, ali não deu para usar o supostamente, entendeu, senador? Não dá para usar o supostamente. Ah, ele não dá para usar o supostamente. Acho que... Eu acho que sim. Ele deve ser ouvido. E acho que sim. é importante. Quando há uma negativa entre os dois, é importante ter uma cariação. Tá certo. A última pergunta só que eu gostaria de fazer para o senhor é a seguinte. Desde o início da CPI, nós e eu venho batendo a tecla de que, de fato, provas sobre a má conduta, conduta, eu diria criminosa, sou eu que estou dizendo, criminosa do presidente da República no trato da pandemia, no combate à pandemia, as provas, elas são explícitas. Elas estão no YouTube, elas estão na TV, elas estão nos jornais, elas estão nos sites, as frases, as atitudes. Agora tem um novo componente que é o componente, digamos assim, supostamente de corrupção ou prevaricação. Muito bem. É um componente novo. No entanto, a pergunta que todo mundo faz e que eu expresso é a seguinte. as culpas do presidente Jair Bolsonaro, elas já estão evidentes. É óbvio que é preciso haver um processo formal, a CPI é um processo formal, mas na nossa última conversa aqui, neste programa, com o senador Tasso Gereissat, eu perguntei a ele, o senhor não acha que o resultado da CPI, chega-se lá, faça um relatório, as culpas são apontadas, e encaminha-se isso ao Ministério Público para investigação. Isso não é muito pouco a fazer em relação ao presidente da República, que contribuiu para a morte de mais de meio milhão de brasileiros? Eu vou chegar lá. Um processo criminal, uma investigação criminal, ela independe de um processo político. E o processo político é um processo que teria que ser comprovadas as culpas, que já estão, na verdade, estão muito claras. E eu não estou aqui nem colocando a história da prevaricação, estou falando mesmo do trato da pandemia, da falta de vacina e tal. Isso não seria já um caso de impeachment? Exato, mas não seria já um caso de impeachment? Mas aí, veja bem. Porque, olha, o senador Tasso, só para completar meu raciocínio, senador, o senhor me desculpe, o senador Tasso, foi há um mês e meio, dois meses atrás, disse que não, que o impeachment seria muito traumático, que era preciso investigar, e a CEP já estava tendo um papel benéfico, porque o governo havia se mexido para comprar vacinas, para tomar determinadas atitudes. Só que o senador Tasso, já está, já falou para a própria Cruzoé, na última semana, em entrevista, disse que a hipótese de impeachment já está na mesa. Então, eu acho que todo mundo se pergunta o seguinte, como é que podemos manter um presidente da República desses, em meio a uma guerra contra uma doença que continua a matar, a matar a economia, a matar os cidadãos, a matar a esperança, é impossível combater a pandemia com o presidente Jair Bolsonaro à frente do processo. Então, não seria o caso de já encerrar essa CPI da Covid? Eu não sei se é o caso de prorrogar. Por que a gente tem que prorrogar a agonia do Brasil? Faz-se logo o relatório, encaminha-se ao Ministério Público, e o processo político de impeachment já pode ser iniciado. Eu gostaria muito de entender o que os políticos responsáveis pela condução do país, como o senhor, pensam a respeito disso, porque a população não vê no presidente Jair Bolsonaro um comandante à altura de combater a pandemia. Pelo contrário, ele se comporta como aliado do vírus. Olha, Mário, você falou muito bem em relação a tudo que está se passando no Brasil. Eu concordo com você em tudo. Em relação ao impeachment, quando o senador Tassi fala que é traumático, é traumático para o país, é muito traumático, até porque você tem que mobilizar toda uma sociedade no momento da pandemia. O Congresso, principalmente a Câmara, para abrir, sem uma pressão popular, não vai abrir, não abrirá. Ele tem maioria tranquila hoje, precisaria de muito voto para iniciar um processo de impedimento do presidente. Mas o mais importante disso tudo é que essa guerra que nós estávamos perdendo antes da CPI, Mário, você há de concordar comigo, nós estávamos perdendo de feio em todo, em grande parte da opinião pública. Porque a mobilização nas mídias em relação ao apoio ao presidente era muito maior do que tem hoje. Então, veja bem, nós hoje colocamos as pessoas, pelo menos a CPI, a raciocinar em relação como é o comportamento do presidente. Até então, isso é intocável, ele era intocável nessa questão. Isso foi um fato. Outro fato é que a CPI pode entregar para o presidente da Câmara um pedido de impeachment. Aí não vai depender da CPI. Isso aí, com dados concretos, poderá fazer isso. Com dados concretos e uma apuração bem ciosa, com certeza nós podemos entregar isso ao presidente da Câmara. mas, volto a te repetir, a gente tem que ficar com muita cautela em estar falando sobre essas coisas, porque senão o pré-julgamento vai sobressair sobre o que está se passando, que todos nós temos conhecimento. Eu volto a te repetir, crime sanitário, crime contra a vida, agora a questão da corrupção que nós estamos, nós não conseguimos aprofundar na fake news. Nós íamos ouvir o YouTube, íamos ouvir o Facebook, que você sabe que estão convocados, mas os fatos vêm atropelando, vêm surgindo novas coisas. Os fatos têm atropelado a CPI. Nós tínhamos um cronograma de ouvir e tal, agora parece. Numa semana, olha só, nós temos que ouvir a Precisa, quinta-feira um outro representante de laboratório, terça-feira o deputado Luiz Miranda, quarta-feira o aquele cidadão que foi demitido ontem pelo Ministério da Saúde, e assim por diante. Ainda tem o Ricardo Barros e tem esse lobista que você falou há pouco. Então, são coisas que não é tão simples como parece. E se a gente não fechar esse enredo, vai ficar muita coisa solta. Mas o senhor, então, o que eu acho que a mudança que houve, eu concordo com o senhor, que a CPI tem tido um papel importante perante a opinião pública, perante a percepção a respeito do presidente Jair Bolsonaro, até porque também a imprensa está ajudando bastante o trabalho dos senadores. Agora, a mudança que ocorreu do ponto de vista político é que no início desta CPI não se cogitava processo de impeachment. Agora, passou-se a cogitar. Isso eu acho uma mudança importante. o que mostra o agravamento da situação do presidente Jair Bolsonaro. da situação, não tenha dúvida que, veja bem, no início, o Diego um dia me ligou, eu falei aqui, vai dar em píteses, não vai dar em nada. Veja bem, nós avançamos muito, Mário. Nós trouxemos um debate que estava, não existia na sociedade. Tinha lá uma matéria do antagonista, tinha uma matéria da Cruzuel, uma matéria da Folha, Globo, não sei o que e tal. Nós trouxemos um debate que a sociedade está participando. Isso é importante para a democracia. É muito importante para a democracia brasileira. Antigamente, era simples, ele chegava, olha, os pessoal da Rede Globo, não sei o que, o antagonista, o bando de vagabundo, não sei o que, era isso. Agora não está. Agora a coisa é muito mais, muito mais racional. As pessoas estão vendo pessoas se perderem, morrerem. Ô, Mário, não são só 516 mil vidas perdidas, são milhões de brasileiros sequelados. É verdade. Sequelados, mentalmente. Olha aqui, senador, o Gilberto Kassab, conversando comigo, ele fez um cálculo muito interessante, baseado em gente que é especialista em psicologia social. eles fizeram um cálculo e chegaram à seguinte conclusão. Para cada morto por Covid, 100 pessoas são afetadas, direta ou indiretamente. Familiares próximos, familiares mais distantes, amigos, colegas de trabalho, amigos de infância que ficam sabendo da morte pelas redes sociais. Então, assim, é uma gama de brasileiros. Eu perdi muitos amigos vendo pelo Facebook sem poder ir lá cumprimentar. Você sabe, você tem relações e tenho certeza que eu tenho 50 vezes mais porque eu estou há mais de 30 anos na política e você conhece muita gente, você conhece as pessoas pelo nome. Você é compadre, você tem afiliado, você é padrinho, você é não sei o que, papapá. Meu amigo, quando faltou oxigênio no meu estado, você não sabe o desespero, rapaz, você receber um telefonema e você saber, o mar, pelo amor de Deus, arranja oxigênio que meu pai vai morrer e você de mãos atadas sem poder fazer nada, Mário. Senador, o presidente, o presidente da república não fez uma visita, não fez uma visita a um hospital. Não, zero. Mas mandou o pessoal invadir o hospital. Mário, a semana passada, Mário, o presidente pega uma criança de 10 anos, inocente, e manda ela tirar a máscara num microfone que tinha ali passado não sei quantas mãos e quantos... Mas o senhor percebeu por quê? Porque a criança foi instruída a declamar uma poesia dizendo que ela era bolsonarista, então era para as pessoas ouvirem. É mais sórdido ainda do que a gente pode imaginar. se eu pegar ali o filme. Não me presta, eu fico até constrangido em falar, mas olha, eu vou dizer uma coisa, mas não, e tem gente que vai para a rede social e diz que isso é mito, 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 pelo amor de Deus. Sabe? A autodestruição política, a autofagia na política brasileira criou isso, criou isso, racionalmente, racionalmente, não se tem nenhuma comparação na história brasileira e, olha, e talvez tenha esse tipo de pessoas e republiquetas na África, republiquetas na América Central, nem na América do Sul não creio que tenha uma coisa parecida. Você não tem coisa parecida. Você diz, olha, Omar, você às vezes se exalta, você fica nervoso. Eu fico indignado em ouvir alguns discursos, amigo. eu juro pra você. Eu não tenho mais idade, para as pessoas acharem que, olha, vai lá um moleque te esculhamba e tal. É, meu amigo, eu já fui tudo na vida, eu já fui governador, vereador, secretário de segurança, secretário de obra, eu já fui vice-governador, vice-prefeito, deputado estadual, hoje sou senador da República. Lógico que eu tenho um legado enorme que construí muitas coisas na vida. Agora, meu amigo, eu nunca vi nada parecido. Eu nunca vi nada parecido. Não é incompetência administrativa, não é incompetência administrativa. Veja bem. Não é isso. Isso até ele já disse. Olha, eu não tenho como saber. Ele sabe da minha vida, ele sabe que nós somos picareta, bandido e tudo mais. Mas não sabe o que se passa no ministério, rapaz. E tem gente ainda, você está me entendendo, abajulando e adulando. é anormal. É anormal. Não tem nada parecido. Absolutamente nada parecido. Então, veja bem, eu estou aí, sou exposto de manhã, de tarde e de noite, está certo? Por uma causa, que é tentar minimizar o número de mortes. E tem gente brincando com isso. Aí eu tenho que ver o Carlos Wieser, lá. Olha, só morreu cinco pessoas. porque ficaram em casa. Olha aqui, senador, eu não sei de onde essa gente saiu. Eu não sei de onde essa gente saiu. Não, de onde essa gente saiu. Não, elas já existiam. Elas existiam. Só que, veja bem, veja bem, hoje, você vê, rapaz, você pega e tu olha a capacidade intelectual. E os imbecis que querem discutir direito e esquerda sem nunca ter lido um livro? Hã? E esses imbecis aí? Sabe nem o que é direita? Olha só, a hipocrisia em falar em Deus, em Jesus, em não sei o quê. Meu amigo, falar em família, família, pátria, família acima de tudo, Deus acima de todos, ótimo. E a prática? E a prática? E o ódio? Quando foi que Jesus pregou o ódio? aonde é que está na Bíblia que Jesus pregou o ódio? E esses cristãos aí pregam o ódio? Vão para a televisão. Deve ser má tradução, viu, senador? Deve ser Bíblia mal traduzida, viu? É Bíblia mal traduzida. Eu não conheço. Amigos, eu tenho que dizer para vocês que eu tenho agora um outro compromisso. Eu já estou agora aqui contigo. Senador, eu agradeço. o espaço e desculpa se eu falei muito, mas a gente está vivendo um momento que nós teríamos que estar discutindo a questão ambiental, nós teríamos que estar discutindo a questão econômica brasileira e ter um presidente dizendo, não, nós temos um presidente que está cuidando da saúde dos brasileiros. Nós não conseguimos debater absolutamente nada no Brasil hoje. Zero. Você não debate moradia, você não debate programas sociais, você não debate distribuição de renda, você não debate absolutamente nada. É isso. Você vai para uma base militar e desanca a falar mal dos políticos. Agora, esses mesmos políticos hoje que lá atrás era que tinha que ser preso, tinha que ser esquartejado, é a base. É. Tem que tirar o sujeito de lá, senador. Tem que tirar o sujeito de lá. muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Mário, eu que agradeço, Diego, é um prazer em falar com você. Diego, fala. Só uma ponderação. Pela fala do senhor, imagino então que esses dois assuntos ainda vão ser debatidos entre vocês, mas eu preciso dizer que no meio de um punhado de requerimentos que foram aprovados hoje em bloco, talvez o senhor não tenha tido conhecimento ainda, mas de fato os requerimentos aprovados hoje pela manhã incluem a sessão secreta do Luiz Miranda e a convocação do lobista Silvio Assis. Então, eu não sei se vocês ainda vão decidir. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou dizer para vocês, nós temos várias pessoas, várias pessoas que são votadas lá e desculpa eu não saber dar essa informação porque eu não não é requerimento meu. mas imagino que são muito. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado aos telespectadores ou aos ouvintes do Antagonista e da Revista Cruzé. Muito obrigado pelo espaço. Segundo passo.